Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu estou indo agora no mercado comprar um pouco de carne. Por que um pouco? Porque eu já comprei alguma coisa. As coisas são tão caras que agora tem que ser assim, né? Eu tenho uma promoçãozinha aqui de coxa, eu comprei, eu já comprei um hambúrguer. Então, eu não vou no mercado aqui perto de casa. Eu vi no Facebook o encarte do mercado, é um pouquinho mais distante daqui. Meu marido vai me levar de carro e de moto, mas está chovendo muito aqui, muito, gente. Levei Júlia para a escola, voltei de bar de chuva. Então, meu marido vai me levar, porque eu estou vendo umas promoções lá, né? Tipo a 100, está marcando que é 22 reais lá. E aqui, perto da minha casa, onde eu compro, está 26 reais, 25,90. Então, eu vou lá comprar o restante lá, porque é filé de frango, carne moída, linguiça. Mas aí, eu vou tentar gravar lá um pouquinho, tá, pessoal? Eu não sei como é que é o mercado lá, a primeira vez que eu vou. Eu vou tentar gravar um pouquinho lá para vocês. E quando chegar aqui, eu vou pegar essa carne que eu vou comprar hoje, com a carne que já está aqui na minha geladeira, no meu freezer. Vou juntar tudo, vou mostrar, dar os valores e o valor total das compras de carne, tá bom, pessoal? Pessoal, deixa um like nesse vídeo aí para me ajudar, tá bom? Eu estou com pressa, meu marido já está lá no carro me esperando. Deixa um like nesse vídeo aí para me ajudar, se inscreve no canal se você não é inscrito. E bora lá comigo, pessoal. E bora lá comigo, pessoal. Tchau, tchau 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 A sem moído foi o que eu fui lá atrás desse a sem moído também, gente. Aqui perto da minha casa, a promoção é R$25,00. R$25,90. Então, a sem lá, tava R$22,90. Super em conta o preço em vista do que está, né? Aí eu pedi 2 quilos, ó. Deu 1,990. Deu R$45,75. Eu separo aqui. Tem um vídeo aí no canal mostrando como é que eu separo as minhas carnes pra guardar. Isso aqui eu separo. Em 4 porções de meio quilo. Aí, gente, outra coisa que tava em conta que eu nem ia comprar, mas olha aqui. Salsicha perdigão, gente, aqui perto da minha casa, R$16,00, R$15,00 ou até mais. E olha quanto que tava salsicha perdigão lá. Aqui, na minha opinião, eu compro outra, compro. Mas essa aqui, na minha opinião, é a melhor. Tava R$10,98. Aqui deu 1,146 gramas. R$12,58 deu. A linguiça calabresa também, gente, tava o preço em conta lá. Foi tudo que eu fui buscar lá. Isso que eu tô mostrando agora é o que eu comprei hoje. Tá? Então, é... Perdigão, olha. Tava R$15,98. Então, eu achei em conta, porque às vezes tá R$22,00 aqui a linguiça calabresa. Eu comprei quatro aqui, olha. Comprei quatro, linguiça calabresa. Essa linguiça aqui, gente, a gente não come na fritinha, não. Essas linguiças aqui, se eu fizer uma pizza, eu coloco. Fazer um feijão branco dobradinho, que eu vou fazer. Aí, eu coloco no feijão. Gosto de comer cuscuz com linguiça calabresa, picadinha, pra isso. Então, eu comprei quatro. Deu esse valor aqui, que vocês estão vendo. Deu 904 gramas, R$14,45. Aí, aqui, pessoal, foi o que eu comprei junto com aquelas coxas ali semana passada. O bucho já esteve muito caro, gente. R$25,00 o quilo, R$24,00. E aqui, ó, R$14,99. Tava lá nesse mercado. Então, eu aproveitei e comprei aqui. Pedi um quilo de 990 gramas. E eu vou fazer esse bucho aqui com feijão branco. Tem muito tempo que eu não faço. Comi lá na casa da minha mãe, né? Mas, aqui, em casa, mesmo tem tempo que eu não faço. Então, eu comprei pra fazer. Deu R$14,84. Aí, hoje, eu comprei lá esse carré. Olha. Deu 876 gramas. Tava R$13,97. E aqui, deu os cinco carrés que eu pedi. Tá bem bonito, gente. Ó, tá bem grande. Ó. Eu pedi cinco. E aqui, deu R$12,24. Aí, isso aqui, gente, eu comprei separado. É uma carne seca. A gente quer chamar carne seca. O pessoal chama de carne de sol, né? Mas, é a mesma coisa. Essa carne aqui, deu R$30,00. Eu já fiz. Tinha mais aqui. R$30,00. E aqui, foi um peixe que eu comprei ontem. Tudo faz parte da compra de carne, né? Um peixe que eu comprei ontem. Ele tá congelado assim, ó. Mas, eu já até fiz, gente. Gente, eu não sei se vocês conhecem peixe xerelete. Eu acho que é assim que fala. Esse é o meu peixe preferido que eu gosto. Eu só compro ele. Porque ele tem uma espinha no meio. O resto é tudo carne. E a Ju gosta de peixe. Então, esse aqui é melhor. Esse peixe tava R$12,00 o quilo. Aí, eu pedi dois quilos. Mas, passou um pouquinho. Deu R$26,00. Eu fiz ontem. E aqui, eu guardei ele limpinho, olha. Pra poder fazer mais uma vez. Então, gente. É isso aí. Vai dar pro mês todo isso aqui, gente? Vai. Vai dar pro mês todo. Porque eu ainda tenho um hambúrguer ali que eu comprei na compra. Ainda tem um hambúrguer ali, na verdade, também. Então, é isso aí, pessoal. Junto com o ovo também. A gente vai comendo. E dá pro mês todo, sim. Tá? E levando em consideração, né? Que esse mês eu comprei a minha carne um pouquinho mais... Na data um pouquinho mais atrasada. Hoje é dia 12 de maio. Então, eu tô comprando hoje o restante da minha carne, na verdade, né? Eu comprei aquelas coisas ali que vocês viram. Mas, eu ainda nem comi. Só tirei um hambúrguer. Porque eu tinha coisa aqui e fui fazendo. Fiz a carne seca. Nuggets. Tá bom, pessoal? Então, é essa aí, ó. São as carnes do mês de maio. Que, se Deus quiser, vai dar pro mês todo, sim. O restante desse mês, na verdade. E a minha gratidão a Deus sempre. Eu vou passar o valor pra vocês primeiro. Olha. É assim. Essa notinha de hoje, olha, deu R$120. Tá aqui os preços das carnes, olha. Filé, calabresa. R$120,37. Aí, eu juntei aquelas carnes que eu comprei. O frango, o bucho, o hambúrguer, a carne seca, o peixe. E eu calculei tudo aqui. Então, deu aqui, ó. R$242,37. Esse foi o valor total que deu. Tá bom, pessoal? Das minhas carnes, a gente vai atrás das promoções, né? Pra esse mais em conta. É assim que tem que ser. E eu sou muito grata a Deus ter dado a oportunidade de comprar mais esse mês. As misturas, carne, né? E pra gente passar o mês comendo uma carninha, né, gente? Tá tudo muito difícil. Mas Deus não tem deixado faltar. E o meu desejo é que Deus, né? E a minha oração, que Deus venha abençoar todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Que Deus venha também multiplicar o alimento na mesa de vocês. Venha dar saúde. Venha abrir as portas de emprego pra trabalhar. E mesmo tanto difícil, que Deus não venha deixar faltar. Mas que venha multiplicar com abundância o alimento na mesa de cada um de vocês. Que Deus venha abençoar grandemente com ricas bênçãos. Você que tá assistindo esse vídeo e toda a sua família. Esse é o meu desejo de coração. Lembrando que eu faço esse vídeo, pessoal. É pra poder a gente comparar os valores, não é? A pessoa pensa, ah, tá gravando um vídeo, quer se mostrar o que compra. Não, gente. Vocês veem que as coisas, como diminuir aqui a quantidade, né? Mas é pra comparar os valores. Eu fico, às vezes, horrorizado de ver um preço, como eu disse, do filé de frango aqui. E em alguns estados tá quase o dobro do preço. Então é legal a gente poder comparar o preço de uma carne, de um assém, o preço de um filé. Então esse é um tuto do vídeo, tá bom? E eu amo assistir esses vídeos de compras, de supermercado, principalmente com valores. E eu sei que tem as amigas aqui que gostam também de assistir. Eu agradeço o carinho daqueles que estão aqui todo mês assistindo os vídeos, tá bom? Que Deus venha abençoar todos vocês. Muito obrigada pelo carinho. Se você vem aqui todo mês assistir o vídeo de compra de carne, de mercado, ou qualquer outro vídeo ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, pessoal. Não vai custar nada. Vai nesse vermelhinho aí, ó. Inscreva-se, clica aí, se inscreve no canal, vai no sininho em todas e ativa as notificações pra você poder ser notificado em todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Vai ser um prazer ter você aqui como meu amigo e minha amiga do meu canal. Deixa um comentário aí pra mim dizendo o que vocês acharam. Muito obrigada pelo carinho, meus amigos e minhas amigas queridas do meu canal. Eu conto com carinho, com like e você também deixa o like pra me ajudar, tá bom? Você vai me ajudar muito deixando o seu like e se puder compartilhar... Ai, desculpa, pessoal. Sempre nos vídeos agora, sempre tô tossindo porque eu tive com a minha garganta inflamada, o tempo já mudou aqui, desculpa aí. Então, se você puder compartilhar esse vídeo também, você vai me ajudar muito. Compartilha com alguém aí, tá bom? Que Deus abençoe a todos com grande bênção. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!